Olá, eu sou o professor Ziz e nós vamos resolver questões do Enem. Em primeiro lugar, aproveite que você está vendo o vídeo e inscreva-se no nosso canal para que você tenha as informações e atualizações, dicas e tudo que se refere ao Enem. Pois bem, nessa questão que nós vamos resolver, pessoal, ele mostra aqui a ideia da eficiência de fornos e micro-ondas. Aí ele pega diferentes marcas, cinco marcas diferentes e faz um teste com essas cinco. Nesse teste, cada forno operou com a sua respectiva potência máxima. E ele quer saber qual foi o forno mais eficiente. Bom, pessoal, a ideia de potência está associada com a energia transferida, portanto, o trabalho realizado pelo tempo. Então, o micro-ondas mais eficiente vai ser aquele que vai transferir a maior quantidade de energia em menos tempo. Isso daí verifica-se na alternativa C, né? Que fornece a maior quantidade de energia em menos tempo, né? O uso direto da definição científica de potência, né? Pois bem, entra agora no nosso site, guienem.org.br e adquira o material que nós estamos utilizando para resolver essas questões do Enem. Muito obrigado! Música 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 Música